Meu Amor Eu sou assim, sentimento e coração Eu me chamo solidão Nas estradas, lugares que eu vivi Eu só pensava em ti Já me sinto inteiro desse amor Pra sorte Pra sorte Se a verdade é o desejo que eu segui Foi pra te ver feliz Sim, eu te amei assim Fui dentro de mim Sem poder parar Sim, eu te amei assim Fui dentro de mim Sem poder parar Meu amor Faz assim e assim será O amor do teu querer Dessa vez tenho muito pra falar Só você e eu Sou assim, sentimento e coração Eu me chamo solidão Nas estradas, lugares que eu vivi Eu só pensava em ti Já me sinto inteiro desse amor Pra sorte Pra sorte Se a verdade é o desejo que eu segui Foi pra te ver feliz Sim, eu te amei assim Fui dentro de mim Sem poder parar Sim, eu te amei assim Fui dentro de mim Sem poder parar Sim, eu te amei assim Fui dentro de mim Sem poder parar Sim, eu te amei assim Fui dentro de mim Sem poder parar Sim, 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 sim